o o o o o olá meus amigos tudo ok tudo ok, o que que eu falo? Eu estou aqui em Minecraft vavá que é Minecraft que bagulho esse ai que susto que bicho é que ele voando ali? vamo ver um de trava ah é e eu estou aqui para apresentar que susto vou apresentar o modpack que eu criei modpack é um modpack bem legal que se chama que se chama português 10 vamo ver se chama anime pasta yeah anime pasta que legal que divertido por que anime pasta por que anime pasta? explica pra gente tá bom vou explicar porque vocês estão vendo aqui ó não você não tem coisa isso você é burro olha ali ó essa parte aqui não dá pra pôr nossa por que eu to pontando com o dedo? vocês não tão vendo? é tem um modo Naruto aí que você pode tá vendo eu vou fazer meu chakra aqui ó eu ativei meu chakra pronto ó eu sou super Naruto Tard vamo lá mata ele por que esse bicho tem? por que esse bicho tem? tem som de aranha ah lógica esse daqui é um caçador especial ambu oi mero especial ambu vou matar ele me ataca quer ver? nossa ele me ataca que divertido tem esse creme aqui eu saia e o mod é do One Piece também que o upcraft acho que é sim o que você fala to voando por que? ah que no criativo upcraft edição dessa espada aqui bem legal ó da fechar vai vai Dá pra fechar e abrir a espada Tô com ela aberta Agora fechei ela Olha que legal Essa aqui é a espada do Do Não sei o nome Peraí que era ainda Meu pirâmide morreu Eles dropa também Todos os mobs do jogo dropam isso aqui Bery Tava dinheiro pra gente E o que mais tem aqui É mesmo Nossa que uma tosse horrível Vamos ver Tem aqui o Sao Sao mesmo Sword Eye Online É esse mesmo Esse é o mod que desiona essas espadas aqui bem legais Essas roupinhas aqui feministas Essa roupinha feminista aqui Isso aqui é calça? Isso aqui é calça Ai que bonitinho isso aqui não Sai Tô com medo desses bichos Tô com medo de ficar aparecendo aqui porque olha só que mod é esse Ah é o mod do Herobrine Peraí deixa eu colocar o disco Deixa eu colocar o disco Ah ele sai Sim Musica Ah entendi peraí Ah Jogo Manicá dois anos não sabia disso Vamos ver Ah tem que comer um disco aqui do Nossa Sai 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 Cadê a minha espada? Mata O Herobrine Mata Matei Ah Matei o Herobrine Que sou bom Também Esse disco aqui que é muito legal Sabe por que o nome é Anime? Pasta Anime vem de Anime Que o pasta vem desse mod aqui ó Creepy pasta craft Esse mod aqui é muito legal Deixa eu ver se eu consigo pegar o Não tem mais o PewDiePie? Meu Peraí Não é que não É que eu Vamos ver se eu acho o PewDiePie 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 Cadê o PewDiePie Cadê o PewDiePie? Não tem mais PewDiePie? Ah não tem mais PewDiePie Que pena Esse aqui tá um pouquinho alto Não tá Vamos entrar Pronto É Tinha o PewDiePie Agora não tem mais Vamos colocar esse disco aqui ó Resfriado Nodito Sai antes que eu morra Esse daqui é legal Do Brit Abertura do Brit Qual que é? Abertura do Brit Abertura do Brit Abertura do Brit Abertura do Brit Então Tem mais mods aqui Tem um aqui que é bem legal Que eu achei É o Mó Picture Não sei como se fala Que é o tipo O Mó Critter Da Picareta Que legal ó Tem que fazer Picareta De qualquer coisa Picareta de Obsidian Picareta de De areia De terra De gravel De nether Nether Netherrack De tudo Até de red Até de vaca Pra fazer Nossa que interessante Esse bicho tá me irritando Que mod Que mod Esse aqui Esse carinha Do mod Do Oi Pera aí Meu Deus Tá um barulhão Aqui Vou sair daqui Esse sol tá muito alto Pra mim tá Tem aqui também O Boss Craft Que é um Mod Pack também Não é Mod Pack não É um Mod Normal Deixa eu ver Adiciona vários Bosses Deixa eu ver se eu acho um aqui Ent de Fire Lord Será que esse Fire Lord é um Boss? Espero Ah, tem aqui um Fire Golem Boss É um Boss Que é um Boss Meu Deus Pera Vou tirar o som Tô com dor de cabeça Olha só Esse daqui Eu Vem aqui Vem aqui Morre Morre Matai depois Então Esse daqui É o Boss Craft Que adiciona vários Bosses Né Vários Bosses legais Esse aqui é um rolo Rolo feio pra caramba Que chega do Minecraft normal Morra 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 Vamos ver Vamos reparar isso daqui Porque esse aqui é de outro mod Tá bom Vamos ver um outro mod aqui Eu te adicionei Adicionei os ZAM Minimap Esse Minimap Que estão vendo Aqui é muito melhor Melhor que o Rei Minimap Porque ó Vou mostrar pra vocês Descer aqui Vai Mude Vai mudar não Ah é pra mudar Tipo mostrar o Que tá embaixo da terra Vai mostrar não né Ah Tá bom Deixa eu ser então Minimap Eu te odeio Não Minimap Não sei que eu usando Ah de que é Legal que ele mostra tipo Que é um Creeper Ah não sei quantos map no mapa Mostra tipo o rosto do Creeper Isso que é legal assim Mapa Ai tem muita tosse Meu Deus do céu Eu não subi Eu nem tô vando Nossa Agora só tô vando Que papel que eu tô usando Ah esse papel aqui é do Creeper Aqui Tipo ele pega papel 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 normal Ele coloca aqui no Notebook Cadê Notebook Meu aqui ó Ó meu Notebook Aqui eu tô rico ó Tem Notebook no Minecraft ó Notebook aqui ó Mostra Que brilho Ele fica Aqui é o Notebook Coloca papel E Faz um arquivo Sei que é lá Forma esse papel aqui Que é um Arquivo de Creeper Arquivo de Creeper E E Sai 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 Podes que serve Mãe de susto Sai Desgroot Nossa Então ele vira esse arquivo de Creeper E pode aparecer qualquer Creeper Deis da Jane Tequila Até Slender Deixa eu ver ó Alguns Creeper Que tem aqui Tem Aliens Jack Não sei o nome dele Tem a Jane The Killer Dave The Killer Mutman The Hake Slenderman Smile Dog É o Lua Molusco The Striker The Striker City Heater Não sei lá Vê esse que eu tô com Jane Oi Jane Como você tá se tá bem? Oi Jane Nossa que bundinha quadrada linda Não Não Fica Jane Jane Vem aqui Vem aqui Vem aqui Bosta Eu vou fazer um shift que faz um troço aqui Ah Jane Pronto Eu gosto de James Então vamos ver mais um mod aqui que eu não vi Ah esse aqui é o Mystical Helms Alguma coisa assim Eu não sei muito desse mod Até porque eu baixei e não sabia o que era Mas deve ser uma dimensão ou um novo bioma Um dessas duas deve ser Então se for uma outra dimensão eu vou ter que fazer portal Só que eu não sei fazer portal Mas se for tipo bioma Isso é mais fácil achar Vamos ver Ó tem de gelo Tem doce também Doce bonitinho Tem cristal Dark Pera Light Dark Sustão Jane Pra me proteger Jane Ah bosta Ah fazer uma curiosidade pra vocês Quer ver não Pega aqui Coloca o Jeff the Killer aqui Ó que legal Vai ser real vídeo Mata ele Jane Mata ele Jane the Killer Slip Uau O Jeff a Drop Esse daqui Que legal Que espada Ó esse daqui é do Naruto mod É esse aqui é um mod pack É um mod pack Não é o melhor mod pack Mas tudo bem Eu creio Ah tem esse aqui também o The Titan Não sei quem conhece o anime Shinjeki no Kyojin Ou Attack on Titan É adiciona vários gigantes É esse mesmo Adiciona vários gigantes Tem até o super Que tá lá de 600 milhões de metros Hum Ó eu dei essa tosse Vamo 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 Dorme com o meu Jane Dorme Aqui ó Oi 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 Via de costas Isso Via de costas De costas De costas De costas Assim Ah Delícia Isso tem Vai 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 Pronto Aí Então é isso né Ó um Mod pack Que eu Que eu acho Deixei em descrição É Eu acho Vou tentar também Tentar com a capa da lua Pra vocês E se Você Nossa Eu era Dropando minha casa Se você gostou Deixe Pega espada Se você gostou Deixe seu like Favorito Porque isso ajuda Muito a divulgação Desse vídeo Ai Mateus Mateus Se não está inscrito Por favor Se inscreva Para receber mais vídeos Desse canal Abre essa porta Vai Aí E Obrigado Por terem Visto Pé Ai Por que eu não Cozinho Que cerrado direito Com essas Ai eu vou morrer Eu vou morrer Não Morrer Nossa Que bu Só porque eu falei Que eu estava bugado Tá bom Adeus 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 Eu não vou Bosta Adeus Adeus E E E E E E Obrigado.